A Polícia Federal realmente está me investigando, sabe por quê? A Polícia Federal está me investigando porque eu usei meu próprio dinheiro para bancar minha campanha e eles estão usando o dinheiro da saúde, eles estão usando o dinheiro do tempo de televisão, do fundo eleitoral de 5 bilhões de reais, todos eles estão fazendo isso. Eles estão bem estudadinhos aqui porque eles gastam muito dinheiro em campanha, não preciso de ficar com o caderninho aqui para falar a verdade para vocês. Pode bater o tanto que for, eu sou o próximo prefeito da cidade de São Paulo, vou conquistar seu coração, você que está aqui nessa cidade, se quiser a cidade merda que está hoje, continue com o Ricardo que tem perfil para prefeito. Se você quiser uma merda de Venezuela, olha a cara daquilo ali, dá uma olhada naquela cara daquele comedor de açúcar ali, continua acreditando nisso. Esse é o apoiador de ramais, de grupo terrorista. Um cara desse aí, ninguém está falando da sua índole não, você não come açúcar, caramba. O cara não cuida da saúde dele, vai cuidar da sua. Esse conjunto teatral aqui, quer chamar a sua atenção só para quem? Para continuar do mesmo jeito. As pessoas, elas estão aqui com seriedade, é quase impossível a pessoa do meu perfil ser candidato aqui nesse país. Todos aqui estão fazendo tudo para eu sair desse negócio. Eu decidi, eu já investi meu tempo nisso e que se lasque. Pode vir para cima mesmo, pode bater que o pau vai quebrar. Estou cansado desses bandidos políticos, desses fantoches aqui que tudo depende de dinheiro público. Por isso vocês ficam zoando aqui desesperados. É o seguinte, meu nome é Marçal, você que está assistindo, coloca um M aí, faz o M. Que nós vamos mudar essa cidade, vamos parar de comer dinheiro público e vamos atender as pessoas como elas precisam. Tirar vocês desses campos de concentração que todo mundo fica romantizando como favela.